Vai começar a festa! Ação da minha própria filha, amor, como é gostoso amar demais, a minha águia é como é igual, o verdadeiro carnaval, amor, a rainha me leva alegria, ao som da minha bateria, que faz esse povo sambar. Ação da minha própria filha, amor, a rainha me leva alegria, ao som da minha bateria, que faz esse povo sambar. Amor, como é gostoso amar demais, a minha águia é como é igual, o verdadeiro carnaval, amor, a rainha me leva alegria, ao som da minha bateria, que faz esse povo sambar. Ação da minha própria filha, amor, a rainha me leva alegria, ao som da minha bateria, que faz esse povo sambar. Ação da minha própria filha, amor, a rainha me leva alegria, ao som da minha bateria, que faz esse povo sambar. Amor, como é gostoso amar demais, o verdadeiro carnaval, amor, a rainha me leva alegria, ao som da minha bateria, que faz esse povo sambar. Amém. Amém. Amém.